Eu estou me sentindo completamente esgotada. Dessa forma como eu estou te dizendo, foi a forma como eu ouvi três pacientes em duas semanas falando exatamente sobre isso. Falando sobre a forma como se sentem agora no final do ano de 2020. Eu estou gravando esse vídeo agora dia 29 de dezembro, mas se você está vendo em um outro momento, também vai servir para você se você estivesse sentindo uma pessoa esgotada. Em especial esse ano tirou de nós aquilo que tínhamos falsamente, algumas certezas, seguranças e estabilidades que eram absolutamente ilusórias. Tudo que pensamos ser segurança foi repensado, foi tirado do seu suposto lugar correto e fez com que o medo da doença, da infecção pelo coronavírus, pelo covid-19, as adaptações que precisamos fazer, as perdas que muitos de nós sofremos e ainda as incertezas diante de tudo isso fizeram com que os nossos corpos e as nossas mentes se sentissem agora completamente esgotadas. É normal que se sentem assim. Se você está se sentindo assim, é normal que esteja assim. Normal no sentido de que é esperado que você tenha utilizado das suas reservas físicas e psíquicas para conseguir passar por tudo isso. Para algumas pessoas tem sido muito doloroso, por diversas questões. Muitas pessoas perderam familiares. Talvez como eu, você tenha perdido alguém. Talvez você tenha perdido trabalho. Talvez você tenha perdido uma outra coisa que te tornava mais confortável na vida. Mas todos nós tivemos que nos adaptar a alguma coisa. E é normal que você não esteja se sentindo 100%. Não é necessariamente um adoecimento. Algumas pessoas têm uma capacidade adaptativa maior que outras. Algumas pessoas têm uma resposta ao estresse diferente. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que algumas pessoas, quando submetidas a uma situação de risco, de ameaça, elas têm estratégias ali psíquicas, ferramentas, que fazem com que elas se adaptem e se ajustem melhor em menos tempo. Outras pessoas tendem a demorar mais nesse processo de adaptação biológica. e psicológica. Alguns precisam de ajuda profissional, outros não precisam. Mas tudo bem se você é do que precisa. E hoje eu vim aqui para te dar sete estratégias para reduzir essa sobrecarga, essa sensação de esgotamento a partir das coisas que nos apareceram esse ano. E aquilo que tem em nós, que nós temos como ferramenta para utilizar. E algumas delas, muito práticas, muito tem a ver com a nossa maneira de viver. Eu enumerei aqui sete estratégias que vão ajudar você a se recuperar do esgotamento desse ano. E a primeira delas é simples, prática e muito objetiva, que é reavalie as suas leituras e mude. Por que eu estou falando isso? Muitos pacientes, eu conversei com muita gente esse ano, como todos os anos, mas muita gente esse ano sobre tudo aquilo que estava gerando estresse. E uma das coisas observadas, essa foi uma percepção minha, e depois com algumas leituras fui ver que isso estava muito difuso, que é a questão da qualidade daquilo que as pessoas têm lido. Reavalie as suas fontes de notícias, sejam blogs, sejam artigos, sejam as pessoas que te enviam, sejam as contas que você segue nas redes sociais. Porque aquilo que você lê, até a maneira como aquilo está escrito, interfere diretamente na sua resposta ao estresse. Quando a gente tem um desgaste muito grande, para nos recuperar, nós temos que reduzir as pressões, reduzir as coisas que são causadoras de desgaste. E aquilo que você lê é extremamente importante para isso. Muitos pacientes diziam, eu não consigo não ler e ao mesmo tempo não consigo não me indignar com algumas coisas. Faz sentido. Por isso que eu te peço, nesse momento, um freio sobre aquilo que você lê. Exatamente porque nós estamos falando nesse vídeo de recuperação. Chegou a hora de focar na recuperação. A segunda coisa que eu quero te dizer é evite discussões de alto custo e baixo valor. Evite discussões e pessoas de alto custo e baixo valor. No sentido que eu vou explicar agora. Antes que você diga que eu estou dizendo quem vale mais ou menos. Nesse item eu quero que você pense sobre pessoas em discussões com você, que você teve esse ano, que te custaram muita energia, mas que não agregaram muito valor à sua vida. O que eu quero te pedir é que você dê um tempo. Dê um tempo para o seu corpo, dê um tempo para a sua mente, dê um tempo para si mesmo, evitando aquilo que te custa muito alto. Que te custa um gasto energético muito grande. E que não tem grande valor. Porque as pessoas querem conversar com quem concorda com elas, não com quem discorda. O que o indivíduo que está em discussão quer é concordância. Porque assim o cérebro busca. Ele não busca a discordância. Portanto, qualquer nível de conversa que não seja para troca de ideias, mesmo que vocês não concordem, qualquer nível de conversa que não seja para crescimento e troca, vai ter um custo maior do que o valor agregado. E você já deve ter experimentado isso. Experimentado isso em discussão na família, nas redes sociais, e viu que nada adiantou. Que a única coisa que você tem é desgaste. Seja de que opinião for, seja de que lado você for, já que as pessoas estão polarizadas em diversos tipos de assunto, dá uma pausa. Dê uma pausa para você sobre tudo isso. E deixe o seu corpo se recuperar. Isso você sabe, porque isso é uma escolha. E não dá para dizer, ah, eu não consigo ficar calado em determinadas situações. Tudo bem, eu entendo sua indignação sobre diversos assuntos. Mas esse vídeo tem o objetivo de pensar na sua recuperação. E nesse sentido, uma coisa diferente você pode fazer, que é escolher aquilo que vai te ajudar. Então, lembre-se, evite discussões e pessoas de alto custo e baixo valor agregado naquela discussão. Isso vai te poupar muito gasto, tá? Em terceiro lugar, eu queria te dizer para ativar o teu circuito de recompensa através da música. Muitos estudos em musicoterapia e música mostram o quanto a música recruta diversas áreas diferentes do cérebro. Quando a gente está vivendo um período de muito estresse, nós tendemos a buscar aquilo que nos gera prazer mais rápido. E muitas vezes, esse prazer mais rápido é gerado através de muito carboidrato, muito álcool ou até outras coisas. Muitos doces, né? Muitos comportamentos compulsivos. Tanto que você ouviu muito falar, né? Nesse ano, das pessoas aumentando significativamente de peso. Esse aumento significativo de peso também é um recrutamento que o teu corpo está fazendo da necessidade que ele tem de mais glicose. mais glicose, porque ele precisa de mais energia para lidar com tudo aquilo. Quando o cortisol sobe, ou seja, o nível de estresse sobe, o cortisol sobe, ele quer açúcar. E é natural que você queira comer coisas que são muito gostosas, que o seu cérebro entende como muito gostosa, porque aquilo vai gerar energia que ele está precisando. E isso é tanto para a energia que ele está precisando, quanto para ativar o nosso circuito de recompensa. E esse nosso circuito de recompensa tem diversas formas de ativação. Para a gente não ficar voltado apenas para a ativação do circuito de recompensa a partir da boca, O meu convite a você é ativar esse circuito através da audição. Através da boa música, da música de qualidade. A música atinge circuitos cerebrais desde o córtex pré-frontal, na percepção da música, em outras regiões de córtex, para a percepção de ritmo, de melodia, de tom. E isso também atinge regiões relacionadas às emoções no nosso sistema límbico. E o nosso circuito de recompensa está relacionado à dopamina, ao nosso neurotransmissor de prazer. E o meu convite a você é ativar esses circuitos através de música de qualidade que te gerem prazer. Existem estudos, um estudo de 2005 que relacionou a música ao prazer a partir da ressonância magnética funcional e percepções na pele de alterações como se fossem arrepios quando a pessoa ouvia uma música que lhe gerava prazer. Então, isso é real. Isso é biológico. Ouça mais música. Quanta música você ouve por semana? Coloque seus fones se não quiser incomodar alguém ou ouça abertamente se as outras pessoas concordam com a mesma música e aumente o som na sua casa. Ative esses circuitos a partir disso com músicas de ótimas melodias, ótima harmonia que possam realmente que possam realmente te trazer tanto emoções de qualidade quanto ativação do seu circuito de prazer. Aliás, se você tem alguém na sua casa que sofre de um quadro demencial como Alzheimer, coloque músicas que lembram essa pessoa os seus tempos antigos. Música que essa pessoa gostava. Existem vários estudos que falam da ativação de regiões cerebrais a partir da música em pacientes que sofrem Alzheimer. Isso pra você ter ideia da importância e do quanto a música mexe com o cérebro. Tá? Esse foi o nosso terceiro item. O nosso quarto item que eu quero te dizer é pra ter cuidado com o FOMO. E o que é FOMO? O Bruno vai colocar agora na tela F-O-M-O Fear of Missing Out. Isso é uma expressão em inglês cunhada pelo Dr. Herman que é um estudioso do comportamento do consumidor na verdade e que ele começou a perceber esse fenômeno de comportamento quando começou a estudar alguns grupos em 1996 mas só ali por volta de 2010 que ele acabou estabelecendo esse nome e talvez você já tenha ouvido falar em FOMO. Fear of Missing Out seria o medo de ficar de fora de alguma coisa. E eu te disse cuidado com isso porque o medo de ficar de fora tem sido percebido depois dos fenômenos das redes sociais mas nesse ano com a quarentena com as pessoas mais em casa isso foi uma das coisas mais observadas como fator de aumento de ansiedade. Esse medo de ficar de fora faz com que você fique completamente atento a todas as notificações do seu celular as trocentas lives que estão acontecendo a participar de todas as apresentações que estão acontecendo naquele momento na internet a olhar todas as mensagens que lhe chegam cuidado cuidado com esse medo de não perder nada e achar que você tem que esgotar todas as oportunidades que lhe aparecem. Isso pode ser um fator de aumento de estresse e como esse vídeo é sobre redução do esgotamento pegue o seu celular e diminua a quantidade de aplicativos que estão com as notificações ativadas. Você não vai ficar de fora do que está acontecendo e que realmente importa porque você não viu a última notificação de live ou de um comentário que alguém fez em uma postagem que você está seguindo. Observa tudo aquilo que você tem acompanhado vê se todas as notificações que você tem valem de fato a pena isso para diminuir a sobrecarga do seu cérebro daquilo que você tem assistido visto tem muita coisa legal que a gente pode ter como notificações canais no YouTube interessantes notificações de notícia de algum lugar que você confia mas alguns comentários e outros apps app de comida app de promoção não necessariamente essas notificações precisam estar ativadas reduza a sobrecarga do seu cérebro tome a decisão de buscar só na hora que você quer você sendo o comandante da busca e não o celular aquele app sendo aquilo que determina ele que determina aquilo que você vai ver e isso é um fator de redução de ansiedade de estresse e redução do esgotamento uma outra coisa é que se você puder durma mais horas se dê esse prazer e esse direito se assim você puder se o seu trabalho permitir se a sua casa permitir eu sei que existem diferentes configurações familiares diferentes configurações de casa e que esse ponto pode não ser possível para muita gente mas se você puder aumente seu tempo de sono comece a trabalhar um pouco mais tarde durma um pouco mais cedo por alguns dias isso vai te ajudar a se recuperar permita que o seu corpo acorde sem o despertador algumas pessoas podem dizer se eu for fazer isso eu não vou me levantar mais isso é um sinal muito grave né que provavelmente você está precisando de ajuda porque quando a gente entra em um estado de equilíbrio o nosso corpo tem um tempo de descanso aí ele desperta se você está tendo muita necessidade de sono a gente precisa avaliar isso mas quando você passa por um período muito grande de sobrecarga psíquica e física é preciso descansar um pouco mais e se você puder fazer isso voluntariamente mudar seu horário de despertador deitar um pouco mais cedo vai ser muito benéfico para essa recuperação certo o sexto ponto é com seus médicos com a sua busca por saúde suplemente com a enzima Q10 e vitamina D porém com orientação e por que com orientação porque eu vi algumas coisas muito erradas de algumas pessoas fazendo suplementações absurdas né de com altíssimos valores perderam a mão e deu uma complicada na sua saúde então suplemente com a enzima Q10 e vitamina D especialmente porque com a enzima Q10 está muito relacionada a nível de energia a produção de energia mitocondrial e quando você tem um desgaste muito grande por um período de estresse você tem um alto consumo um alto consumo dessa enzima e dessa coenzima e especialmente pacientes que usam estatinas e outros remédios podem ter uma depleção corporal mais facilmente dela então essa suplementação é uma suplementação favorável quando você tem grandes períodos de estresse e quer ajudar a sua mitocôndria a recuperar a produção de energia e a vitamina D porque a gente passou e passa muito tempo dentro de casa e especialmente esse ano as pessoas começaram a perceber suas deficiências muita gente por ver notícias sobre vitamina D começou a procurar o médico solicitar e percebeu suas deficiências suas insuficiências ou valores não não bons para você ter um circuito cerebral que te ajude a fazer uma conexão neuronal de qualidade além de defesa imunológica eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre vitamina D e cérebro que é extremamente importante então busquem fazer seus check-ups seus exames e as suas suplementações para que isso possa ser melhor para você e que você se recupere e tenha um estado de tanto de imunidade como a gente já sabe o quanto isso é importante mas especialmente de recuperação corporal tá e o sétimo ponto talvez um dos mais importantes no que diz respeito a aprendizado desse ano talvez o maior aprendizado desse ano tirando a parte que as pessoas tem medo de falar sobre finitude talvez a parte mais importante seja tomar consciência da nossa finitude e resolver pendências que nós empurramos com a barriga como se fôssemos eternos e pendências que dizem respeito à maneira como você se trata à maneira como você trata os outros e as coisas que você empurra e não fala empurra e não resolve e manda tudo pra frente como se tivesse uma eternidade pra resolver o que esse ano nos deu foi consciência de que as coisas acontecem no estalar de dedos coisas que jamais imaginamos que poderiam acontecer e aconteceram jamais imaginamos que estaríamos limitados a contato social de um ano pro outro você certamente não imaginou que em dezembro de 2019 de dezembro de 2019 pra março de 2020 você estaria completamente limitado no que diz respeito a circular por aí como você sempre fez o que tudo isso nos mostrou é que sim tudo muda repentinamente e isso não é um pavor isso é consciência conscientizar-se de que nós precisamos estar atentos às nossas vidas e vivência do momento presente faz com que as coisas se tornem um pouco mais leves e mais resolvidas consciência de finitude consciência do presente faz com que a gente resolva e aja dentro daquilo que a gente precisa de fato fazer e que faz diferença na vida de quem vive com você e na sua própria vida então não adie algumas decisões que faz tempo que você precisa tomar não adie algumas falas que você precisa expressar para alguém e não deixe de falar para as pessoas importantes da sua vida que elas são amadas não deixe de falar aproveite esse momento para fazer isso mesmo que você ouça nossa o que aconteceu que você está falando isso não se envergonhe dessas atitudes que podem fazer com que inclusive você se sinta mais leve certo eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar algumas coisas a pensar em coisas práticas do seu dia a dia e que podem te ajudar a reduzir essa pressão a reduzir essa sensação de esgotamento e o que eu peço para você é que se cuide e se cuide com muita gentileza se você não está inscrito nesse canal clica aqui no botão vermelho ativa o sino dá uma olhada nos outros vídeos e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar e eu te aguardo no nosso próximo vídeo até lá